Ai meu deus Meu Deus do céu O cara tá profundo Meu Deus do céu Meu Deus do céu O cara entrou aqui Eu vi, eu vi passando Eu vou pegar alguma coisa A gente tenta abrir Não Corre com ele Resolve essa fita Tá no chão Tá no chão Cadê ele? Ô Lucas Cadê seu irmão Tô de boa, só quero resolver Só quero receber meu dinheiro Esse aqui é nosso dinheiro Você não quer falar onde tá o gordão? Você não quer falar onde tá o gordão? Pode procurar Mas ele tá aqui na casa Procura ele, sobe ali um Vai atrás dele Senta aí Lucas Senta aí Lucas Senta aí Lucas Eu não sei Senta logo aí Vai procurar o gordão Vai procurar o gordão Vem aí, se vier o ator de valor Pra pegar também Cadê aquele desgraçado? Não sei, ele sumiu o que ele tá fazendo Eles é empresário o senhor mesmo? Não é mano Ele tá inventando tudo esse bagulho Ele arrumou um B.O. com vocês E veio aqui Louco não podia pegar o dinheiro com você Mano, mas veio pra receber mano Não vai embora sem esse dinheiro Não sei se vocês estão de boa mano Mas nós só vai embora com o dinheiro Ou com o gordão Vocês não querem falar onde tá o gordão Vocês sabem no cara que vocês estão escondendo o cara Não tô escondendo Esse cara se foda mano Pode levar a cabeça dele Pode levar a cabeça do cara Não mano Você quer receber esse dinheiro aí Isso aqui é nosso dinheiro Saiu embora Cadê esse arroba? Caramba mano Ó, de verdade Vocês tem o dinheiro Tem alguma coisa no valor? Mano Mano Vocês sabem mano Vocês não vão usar o teu gordão mano A gente vai ter que cobrar de vocês mano Eu acho que ele deve tá lá pra cima Não sei o gordão Ele tá escondido pela casa O gordão é uma pilã Ele vai atrás de safar Mas eu quero nosso dinheiro O que vai ser mano? 20 mil Vai, vamos atrás dele aí mano Que vai pegar ele Ele vai pagar o gordão Vai pagar a conta? Ele não tem dinheiro? Como que eu tenho dinheiro? Ele vai ter que pagar vocês mano Ele vai pegar tudo que tem valor Vamos quebrar os carros Onde você tá mano? Vai se esconder agora Cadê aquele filha da... Que boca do céu Vamos entregar o cara pra eles Desgraçado que ele foi Só que eu não sou dinheiro Que me acharam de fora E aí ó Vai ficar se escondendo agora? Cadê o lazareno? Aqui ó Aqui ó Aqui ó Otário aqui ó Vai, já pega ele Já pega ele Vai Também tem outro cara Falou que você nem empresário nada Você nem empresário nada Tira a mão de mim 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 Tá vendo meu dedo aqui ó Baixa o dedo rapaz Não aponta mais Eu me trocar ideia na humildade Você tá vendo meu dedo esse sinal? Não dá em nada Só para nós Só para nós O que aconteceu? Qual o dinheiro? Dinheiro que você ganhou para nós 20 mil Eu falei pra você que era aquele escaloteiro Que ia pagar aqueles vagabundos Os caras só deram um golpe em mim a vida inteira Me sacanearam Hoje você vem com os caras aí Os caras com os pedidos da casa aqui Com meu dinheiro Com meus fãs Tudo eu que conquistei parceiro Pode cobrar desses caras aí mano Eu falei pra você Que é papo de hoje E aí Vou cobrar desses caras Eu tô junto com vocês mano Não suporte da loteiro Raça de vagabundo Ai meu Deus Só de nos roubar Esse vacilão aqui mano E aí Vai pagar o dinheiro ou não Vai pagar o dinheiro ou não Bebendo ou nada Vai Desce Desce E aí tio Gordão Gordão Tem um bagunho Chega aí Gordão É senhor É senhor Entendeu Acabou a brincadeira mano Olha eu da casa lá Vocês sacanearam Bebendo meu forte Devendo dinheiro pra molecada De mil graus Tive sangue bom mano Olha ele Tava xingando eles Agora deixando os caras Tava cagando na calça Agora há pouco Os caras aqui não valem nada Tá ligado Só quero receber meu dinheiro Vai receber meu dinheiro Vocês vão acabar com a casada Cala sua boca Eu tô conversando Eu tô sumindo esse homem Olha E aí E aí Você tem que pagar o dinheiro Cala o caralho mano Como que você faz essa caralho Deu salão Deu vagabundo Cadê meu Porsche tio Que seu Porsche mano Eu falei pros caras lá Que que é o Porsche Ele falou pra nós Que tem Porsche Que aí eu entendi Que ele que empresta O Porsche pegou meia oito Parceiro Tá inventando tudo isso Tá inventando nada mano Vi nem coceira com meus Porsche Aqui ó Mano Cara sua boca rapaz Sumendo o que tio Sumendo o que Sumendo o que E aí Tá vendo esse dedo aqui Postura aí Isso aqui não vai ser a unha Vai ser em pala parceiro Tá ligado E não é mais o que vai sair Não é mais o que vai sair Não é mais o que vai sair Leva a cabeça do gordão E bora vai Cala sua boca É o seguinte Fica à vontade na minha casa Vem Vamos fazer uma coisa aí Pode encatar todo objeto Fica à vontade Olha as garrafas de riso Vai pegando aquelas garrafas ali ó Pode pegar tudo Essa janta beira aqui ó Eu vou levar também Pode levar Deixa deixa Chamar a polícia pra ele ficar louco parça Vai levar Pode vir Vai levar Vai levar aí Pode levar aí Vai levar aí Tem umas boas aí Tem uma carroça aí Deve ter que tirar esse filha da f*** O que é isso lá também que não eles vêm Pode pegar o que é isso aí Bruno, Bruno E aí Você chamou a polícia Vamos ver Vem, vem, vem! Vamos chamar a polícia, Bruno, por favor. Daí eles vão fazer pior, né? Vamos chamar a polícia pra seguir. Eles saírem com as nossas costas, eles recuperam. É, boa. É isso, é isso? Isso. Vou ligar. Vou ligar pro segurança também. Alô? Meu Deus do céu, mano. Lucas do céu. Eles vão subir lá em cima de vocês. Jóia lá em cima. Relógio. Olha lá, tá lá em cima. Ele falou que vai ver o macaco. Não, ele falou que vai ver o macaco, mano. Pega o macaco, pega o macaco. Pega o macaco, pega o macaco. Pelo amor de Deus. Rápido. Eles estão lá em cima. Eles estão lá em cima? Não, eles estão lá embaixo, eu acho. Embaixo. Embaixo tá assim, moleque. Como é que tu tá direito? Tranca, tranca. Eu vou ficar aqui escondido, mano. Pega o levador. Não, eles ficam aqui pra eles. Eles passaram. Não morre não. Não vai ver ele passar. A caixa de som tá ali. Vamos pegar? É, pega. Não, não, não. Deixa eles ir embora, Bruno. Deixa eles ir embora, mano. Nossa. Se eles forem embora, a gente vê o que a gente faz, mano. Que filha da p***, cara. Nossa, esse cara é malrombado, mano. Cadê eles, mano? Estão fazendo a rapa lá em cima. Olha eles ali. Olha, Lucas. Que vagabundo. Tranca na costa. Tranca na costa. Ele tá cheio de coisa. Desgraçado. Ah, catou até uma louça ali. Descedor, acho. Meu Deus. Que vagabundo. Vamos xingar? Tô com vontade dele. Tente xingar isso. Nossa, não, meu irmão. Esse cara vai pegar aí, velho. Meu Deus. Vou trocar porra. Nossa, eles fizeram a rapa. Pera, pera, pera. Não, ninguém. Tem que ver se eles fizeram esse cara o carro, mano. Antes disso aí. Esse cara é forgado. A bicuda no carro. Quero ver. Nossa, mano. Tô em choque. Tô aí paralisado. Meu Deus do céu. Esse cara se parece todo. Não, gente. Agora a gente tem que ver o que eles levaram. O que eles... Com uma sacola preta. Vamos subir em cima pra ver. Vamos lá, Luqueta. Pra ver o que ele levou. Deve ter roubado toda a comida da casa também. Deve ter levado só de arroz, farinha. Nossa, mano. Deve ter roubado picanha, porque dá caro a carne. Nossa. Nem vai dar pra comer picanha agora, no sábado. Por qual quarto vai começar? Pelo do Luqueta ou pelo seu? Eu acho que pelo meu... Se ele ver os vídeos, ele já sabe. Roupa ele não levou. Não deu nada, bicho. Nossa, Zé. Meu Deus, tá vazio. Ele limpou minha gaveta, mano. Acho que ele fez assim, ó. Certeza. Tinha sacos. Meu Deus do céu. Tinha muito relógio aí. Corrente colar. Tinha relógio, corrente. Brinco, mano. Tinha uns três relógios, brinco. Meu quarto não tinha nada, mano. Nossa, mano. Vocês teriam trancado essas gavetas. Aqui também, Bruno. Aqui tinha alguma coisa. Ele levou as duas. Os óculos. Os dois de óculos aí. Meu Deus. Nossa. Que os óculos caros que tinha aí. E agora? Vai ter que recuperar, mano. Nossa, deve ter quebrado tudo. É que ele conseguiu fazer a cabeça dos caras ainda. Aham. Ele é muito safado, mano. Ele é muito safado. Tinha muito mais que 20 mil aqui. Isso não pode ficar assim. A gente vai atrás deles, mano. Vamos. Tá louco? Esse cara é muito furgado, né, mano? Isso que a gente ajudou ele, mano. Uhum. Ele nos apunhou pelas costas, mano. Alô. A portaria não dá pra ver aí? Não. Não. Nada. Como eles fizeram pra entrar? Deve ter algum amigo aqui, mano. Nada. Deve ter? Ele sempre dá um junto. Lembra no Logo Azul era a mesma coisa? Ele entrava sem ninguém saber. O pior de tudo isso é ele saber onde nós moramos agora. A gente tava em paz, né, senhor? Meses? Em paz. Meses, mano. Rapaziada, comentem aí o que vocês acham que a gente tem. Sim. Porque por mim, eu vou atrás dos caras agora, mano. Procurar esses caras, mano. Não pode deixar assim, não, mano. Nós vamos ajudar o cara. E na verdade, ele nos apunhalou pelas costas. Apunhalou. Devia ter deixado lá, apanhando. Devia ter deixado. Nossa, vamos atrás desses caras, mano. Tchau, tchau.